Professora, algumas instituições bancárias disponibilizam uma linha especial de crédito com juros mais baixos para a compra de materiais de tecnologia para pessoas com deficiência. Como funciona esse processo? Bem, em relação à linha de crédito, no Brasil alguns bancos estão fazendo e proporcionando esse financiamento. Então, o que é que é feito? É analisada a condição financeira da pessoa que está se inscrevendo nesse benefício e é analisado também o tipo de tecnologia que ela pode necessitar e ter interesse em adquirir. Então, há uma lista que eles fazem com as tecnologias, que vão desde recursos mais simples a recursos mais complexos e eles fazem esse tipo de financiamento dessa tecnologia para fazer com que a acessibilidade seja melhor garantida quando se fala de nível de custos. Essa é uma realidade que nós temos aqui no Brasil. Só a título de ilustração, na experiência que eu tive na Europa, lá nós temos a questão do financiamento por parte do governo. Então, funcionava da seguinte forma. Se uma criança estiver no ensino regular, ela tem direito a uma prescrição de um equipamento. Essa tecnologia assistiva pode ser feita por um médico, que diga que a criança precisa de algum benefício mais ligado à área de saúde, ou pode ser também a nível de tecnologia, de computador, de algum recurso mais tecnológico. Então, essa prescrição pode ser feita por centros de referência, que seriam centros ligados a universidades ou associações, que são credenciados para fazer essa prescrição. Então, no caso, nós éramos um centro que tínhamos uma professora destacada do Ministério da Educação e nós observávamos a realidade da criança e prescrevíamos tecnologias assistivas. E eu digo a vocês, o processo era demorado, mas eu já vi essas tecnologias chegarem nas escolas. E o interessante é que a tecnologia era disponível para a escola, não ficava ligada à criança propriamente dita. Isso porque, conforme a criança fosse evoluindo, a tecnologia também ia deixando aquela tecnologia já disponível para uma outra criança que surgisse. Então, poderia ser desde um computador, um notebook, ou alguma outra tecnologia que fosse necessária para a melhoria da qualidade de vida no sentido escolar dessa criança. Então, poderia ser uma alternativa aqui para o nosso país também, que fossem vistas formas de viabilizar essa questão do governo ter uma participação mais ativa no financiamento e melhoria do acesso das pessoas com deficiência a tecnologias, que eu defendo que melhora sim a qualidade de vida de muitas pessoas.